você está ouvindo contos do cripto e olha só surgiu um desafio para mim de mintar o meu primeiro nft como eu não fazia a mínima ideia de por onde começar e olha que eu até sou meio tec sabe assim tem uma facilidade com as tecnologias eu pedi o help para o nosso criptonene oficial aqui do canal do contos do cripto Tim balabuche Tim me ajuda aqui a entender cara como é que eu faço para mim tá o meu primeiro nft fala pessoal então vamos aumentar o nft hoje a primeira pergunta que a gente fez para o Kennedy foi aonde que você quer mentar esse nft Kennedy e aí era a gente sempre tem duas opções básicas aí né que é ethereum e Polygon ethereum para quem não sabe é onde você minta os nfts mais caro e a gente queria uma opção que fosse barata né no caso que a gente vai mostrar aqui para vocês não vai ter custo nenhum custo zero e aí é uma coisa legal para mostrar para o pessoal como que faz esse processo e de uma e também vou mostrar uma maneira bem simples então a gente não vai mexer com código nem nada é tudo bem bem basicão mesmo legal ti e aí eu queria contar também da onde que veio a minha vontade de mintar esse nft né na verdade eu fui convidado para participar de uma entrevista no critique podcast para falar um pouco de metaverso que é um tema que eu gosto pra caramba e aí eles têm uma prática no programa nos episódios dele que é criar um emblema esse emblema normalmente é uma fotografia ou uma ilustração que é customizada que foi feita ali para aquele programa e aí eles geraram um que cara eu achei incrível e fantástico na verdade é um cara meu né eu tenho também quem foi o artista então acho que vale até discutir essa questão autoral ti para entender de quem que é esse nft se eu faço um profit sharing com cara ou não entendesse essa parte do jogo e aí eu achei que ia ser bacana se pudesse mintar como nft mesmo legal legal então vamos vamos começar então vamos lá cara aqui que você precisa do meu lado aqui eu não sei se você já viu a imagem eu posso começar te mostrando ela que é o que eu tenho na mão aqui vamos mostrar o pessoal vamos mostrar o pessoal a imagem que você tem que eu achei olha só cara esse foi o desenho que eles fizeram né teve gente que falou que eu saí um pouco mais japonês aqui no desenho olhinho aí puxado mas ele pegou exatamente a mesma gordurinha debaixo do olho aqui achei muito legal a brincadeira com o xadrez embora alguns amigos em xadristas comentaram que não se ataca com o rei mas tudo bem né eu acho que é um e achei claro ele fez uma associação como meu cargo é diretor de estratégia na 8020 marca desenhou estratégia ali atrás e usou o xadrez um pouco representando a estratégia eu achei muito que não essa imagem cara muito bom eu gostei bastante também para o pessoal entender a gente vai dividir isso aqui em acho que umas três etapas a primeira é abrindo a carteira para quem quiser mintar um nft na blockchain precisa ter uma carteira onde esse nft vai ficar guardado que vai ser o endereço no caso do Kennedy ele vai usar metamask né Kennedy exato já tenho aqui uma carteira criada né já dá para a gente aproveitar isso aí a gente vai mostrar como colocar a blockchain da da Polygon na metamask depois disso a gente vai mintar o nft de fato e aí tem um site bem simplesinho aí que vai simplificar esse processo para gente e por último a gente vai ver esse nft na blockchain da Polygon provavelmente aqui embaixo para o pessoal vai ter a divisão dos tempos das coisas mas eu recomendo todo mundo assistir aí o processo inteiro para entender bem como que tudo isso funciona pelo menos uma coisa que o Estevam gosta de falar toda vez para quem está com saudade do Estevam ele foi aposentado tá tá não na próxima vamos lá Kennedy é isso se você puder abrir seu navegador para a gente começar vamos lá cara já tô aqui no meu Google Chrome normalmente a minha carteira da metamask tá aqui eu já tô ali já nem para evitar essa essa fadiga tô rico também então por favor hackers não vão pegar minha grana toda vamos lá ó a primeira coisa que a gente tem que configurar aí ali em cima a gente vê que tem a opção de ethereum mainnet isso aí a gente precisa adicionar agora a a Polygon aí a maneira mais simples que precisa da gente fazer isso agora é acessando um site que chama chainlist.org chainlist.org isso e aí aqui tem várias blockchains para quem não sabe esse é um site bem útil quando você quer adicionar uma blockchain diferente na sua metamask e aí que você pode procurar aí a Polygon ela tá aí bem logo de cara aí ó isso acaba na segunda linha posso mandar um colet pode mandar um conecte legal posso aceitar um next isso ok autorizo ela ver o meu endereço e ok we're in já tô vendo que tá daqui é isso agora clica ali na sua carteira de novo só pra gente mostrar pro pessoal é e aí clica ali em ethereum mainnet peraí que não apareceu é vai pode fechar isso aí que não é não é as testes não ele vai mostrar as outras é clica de novo eu acho que a primeira vez que você conectou ali foi para conectar a carteira agora tem que adicionar a Polygon na metamask claro agora adiciona metamask entendi é isso aí a minha lista e já faz um switch já muda isso isso olha agora aparece ali por óleo não mei neto ótimo deixa eu só tirar essas networks aqui que eu fui avançadinho aqui agora vai ficar só aí que eu normalmente uso e Polygon também boa exatamente e aí para o pessoal saber a gente escolheu uma opção para mim tá que é um site chamado test se você já quiser abrir é o mint nft mint nft.today isso é isso é um site seguro fique tranquilo ele é feito pela própria pelo pessoal da da própria Polygon e ele é um processo bem simples para mim tá porque que a gente escolheu ele assim tem várias opções a gente podia aumentar direto pelo pensi pelo por outros sites famosos como variable também mas a gente escolheu aqui porque tem a os outros sites eles têm vantagens e desvantagens então esse aqui onde a gente vai ter menos desvantagens e só um exemplo para o pessoal entender talvez um pouquinho mais técnico se você olhar ali que ele tem rc721 essa é a opção que a gente quer se a gente for aumentar pela o pensi a gente não tem essa opção e a gente só consegue ela se for por código então como a ideia aqui é fazer uma opção mais simples para o pessoal a gente vai usar esse site um site e aí o primeiro passo é conectar sua carteira que a gente pode contrar ali no lá em cima né Qual it metamask permito ele conectar o mint nft.today e já foi tá conectado aí agora o processo é simples escolhe o arquivo que você quer mintar como nft vamos lá browse tá aqui na minha mesa já separei emblema kennedy critiquei podcast vocês viram que o kennedy tem uma pasta tiktok ali pessoal o que é tiktoker agora exatamente cara eu vou até botar aqui como referência url aí vamos agora né não mas fica a dica para quem tá assistindo segue o kennedy lá eu sigo ele tem um conteúdo bem legal também e aí que nem você pode pensar em título descrição que você acha que faz sentido para o para o né aí eu posso colocar nessa descrição eu imaginei alguma coisa assim ilustração realizada por isso aqui era legal botar o instagram barra ph ph freitas underline art porque temos que referenciar o artista né cara alá boa boa caraca mano que legal os trampo dele não muito maneiro cara muito legal por ph freitas para o episódio do episódio 103 daqui a pouco confirmar esse número do critiquê podcast e com o tema metaverso olha só só confirmar aqui o número do ep 105 ok cara bom eu vi que essas informações não pode mexer né tinha eu fui lendo aqui embaixo então procurei já botar o link do artista tá 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 acho legal isso tem o social media url lá tipo o endereço que você pode colocar seu twitter acho que é o mais comum que o pessoal coloca é mas vale tudo pode colocar qualquer qualquer site na verdade vou no tiktok que é onde eu tenho produzido mais o conteúdo tal meu twitter ele existe até uso bastante para pesquisa mas não posso nada lá beleza cara e é isso agora você vai e mente não pode ser ti não pode ser eu fico muito feliz cara como eu falei eu sou tec sabe eu gosto de tecnologia tal mas quando eu vejo que tá na mão né cara lá lá precisei só ver né assinatura assinar vai assinar com sua carteira é muito legal ver quando fica tá na mão né nem mexeram nft typer você já tinha falado que era rc721 quantidade uma peça e olha lá cara nft mintado nem acredito já foi isso é super simples né e só para o pessoal saber esse site aqui é que simplifica tudo isso se a gente fosse seguir qualquer outro processo até mesmo pelo pensi e eu ser muito mais etapas para gente preencher o que nem dia ter que criar uma coleção é se fosse por outro site a gente vai ter que pagar um fi bem baixinho de matic que a moeda usada na na poligo assim é muito baixo o valor mas ainda assim a gente ia precisar mandar matic para carteira então esse processo é o mais simples maneira mais simples de você mental nft na poligo caraca muito legal e esse você pode abrir ele pode abrir pode ele vai mostrar é o a transação na blockchain como ela aconteceu então vai dizer o quando ela aconteceu como aconteceu qual o endereço do Kennedy e o e qual token que tá atrelado agora a esse endereço do Kennedy o token no caso é esse token não fungível o nft me conta uma coisa que cara e quem que pagou esses 0.0 17 matic aqui foi o cara é eles mesmo que pagam é a própria rede da matic é nesse projeto que eles fizeram tem alguns outros projetos tipo esse aqui que os fiz são super baixos e são pagados pela são pagos pela própria rede até até que nem se você quiser conferir a gente pode ir para a próxima etapa que essa pode abrir o open se que é o mais famoso que o o pessoal mais gosta de acessar né ok eu pensei para isso e aí você pode conectar sua carteira clicar no isso aí a meta mas que é popular ok vamos lá tô hoje eu tô conectando tudo aqui em cá olha que é muita grana é muita grana e aí isso e aí você pode clicar no seu perfil ali no na no circulozinho ali lá isso aí nesse aí profile boa e aí só para o pessoal entender como esse o pensi ela é uma empresa privada parte então tudo que você não faz nela eles deixam escondido então se você olhar ali que né de tem um raiden ali ok daqui isso isso aí você pode descer isso aí você pode clicar naqueles três pontinhos ali isso e aí dá um raiden de esconder tem aí botão é isso aí e tudo tem que assinar tudo tem que passar pela pela aprovação da carteira adoramos bloco tinha por isso né já registra exatamente e aí ele deve aparecer ali em collected agora e leva um tempinho eu acho para atualizar pronto né cara não teve nada já tá aqui olha que maneiro cara é isso e aí se você quiser sempre conferir esse esse toque na blockchain você pode abrir ele aí e eu já tenho a minha url do meu nfp aqui para divulgar para galera exatamente exatamente e aí você pode até descer ali embaixo e aí você pode clicar naquele nos três minutos ali três minutos atrás do lado direito isso aí e aí ele vai sempre abrir o processo da poligone scan que é o que te dá a gente pode dizer assim a segurança de que isso realmente está registrado na na blockchain simplão caraca ti meu quando você falou que era rápido eu assim eu imaginei muito rápido mas cara foi muito mais rápido que eu muito rápido rápido cara mas mas é mas é isso que eu quero enfatizar pessoal esse é o processo mais simples que eu conheço atualmente para mim então nft pela poligo existem existem outras diversas maneiras inclusive usando o código sei lá se o pessoal quiser um tutorial desse dá para gente fazer mas assim são muitos mais complexos desenvolve muito mais fácil esse aí é o mais straightforward né tipo direto ao ponto cara matou a pautinha tô animado para caramba o primeiro nft e você sabe né cara começar é agora eu vou querer fazer outros vídeos aqui já tô com o caminho na cabeça aqui cara mas agradeço pra caramba você me ajudar aí como criptomane eu nunca tinha sido assim foi muito legal viu é talvez para saideira que você pode abrir o seu perfil ali e editar seu perfil na não já sei pera volta uma 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 isso desce ali clica nos três pontinhos do lado esquerdo ali isso e aí fazer sua foto de perfil olha lá entendi a tua ideia muito bom esse a nem daqui dá para mudar também dá deve ter um jeito de vai vai acho que você vai ter que clicar no seu e isso aí profile settings caraca olha que legal boa cara depois eu conecto as minhas redes todas aqui legal muito legal e é isso pessoal agora não se esqueçam de se inscrever deixar seu like seus comentários e suas dúvidas aí embaixo sensacional Tim por cara incrível brigadaço aí pelo help agora vou me divertir aqui contando para galera espalhando as notícias vamos ver né de repente eu consigo passar para frente né o NFT tá valendo é fica fica outro comentário pessoal para 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 finalizar né é quando por exemplo se o que a gente decidir vender esse NFT obviamente tem que conversar com artista e tem todo esse esse lance aí é mas vamos supor que ele decida vender esse NFT aí ele vai pagar uma taxinha em em Matic que é a moeda que usa na Polygon ele teria que mandar uma tic para essa carteira dele para poder colocar esse NFT à venda mas para mim tá esse processo não teve gasto zero cara sensacional Tim meu matou a pau muito obrigado mais uma vez cara esse foi mais um tutorial contos do cripto é isso valeu pessoal até a próxima valeu